Oi gurias, oi guris, tudo bom com vocês? Gente, comigo está tudo ótimo e hoje eu quero ensinar para vocês como fazer uma boquinha de amigurumi bem facilzinho, simples, é uma boquinha séria, tá? Bem, bem fácil mesmo. O material que eu vou utilizar vai ser agulha de tapeceiro, tesoura e linha charme. Não tem mistério, marquei mais ou menos aonde eu vou querer entrar com a boquinha, eu vou entrar numa posição aqui na lateral, aonde está o alfinete eu vou entrar, certo? Vou puxar, deixa um pedacinho de fio aqui para tu amarrar, tá? E vou contar um, dois, três pontinhos aqui. No terceiro ponto eu vou entrar e vou sair lá nesse pontinho aqui, ó, aqui, certo? E vai ficar assim, ó, só um contorninho de boquinha séria. Olha só como é que ficou. Essa é uma boquinha seriazinha, certo? Aí agora nós vamos amarrar aqui, ó, vamos dar um nozinho, amarra e amarra novamente. Vamos dar outro nozinho aqui. Assim, corta com a tesoura. Depois de cortar com a tesoura, é só tu pegar e esconder o fiozinho lá dentro. Empurra bem lá pra dentro e esconde pra dentro da cabecinha do amigurumi, certo? E assim ficou a boquinha séria. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou dá um joinha, compartilha, te inscreve no canal aqui embaixo na descrição, vai ter todas as minhas redes sociais e também o site do Apoias para tu te tornares um apoiador do canal. Doações a partir de um real. Vai lá e corre lá e vê o que tu pode ganhar sendo um apoiador do canal, certinho? Então tá, por hoje é só então. Beijos!